É isso aí, amiguinhos! Não perca tempo! Já deixa o seu joinha e se inscreva nesse canal, senão eu vou morder sua mão também! Ah! Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo! Amiguinhos! Olha o nosso brinquedo novo! Amiguinhos! Hoje nós viemos aqui... Amiguinhos, vamos aqui... Se eu apertar, eu saio! Deixa eu ver! Solta aí, pai! Ih, não é esse! Deixa o papai arrumar ele de novo! Amiguinhos, nós viemos aqui hoje... Primeiramente, tudo bem com vocês também? Nós queremos falar o seguinte... Nós viemos aqui hoje, né, Lucas? E o Lucas falou assim... Papai, faz um brinquedo daquele novamente de desafio! Quem aperta o dente do tubarão! Né? Pode falar! O que é isso? O que é isso que você é? E tá alegre! O que é isso? É ópera? É ópera? Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! É isso aí, amiguinhos! Amiguinhos, nós vamos ver aqui quem vai conseguir ganhar! Você vai ser eu! Você deve ter um mosquito! Toca! É por causa que o tubarão não tá escovando dente por isso que tem mosquito na boca dele! Amiguinhos, tem uma caça de bumbica aqui é por isso que eu tô colocando meu pé aqui na cadeira! É isso mesmo, pô, pumbica não morder! Não é verdade, Lu? Ele vai picar! Verdade! Quem vai ganhar? Eu! Eu! Amiguinhos, mas antes de começar a brincadeira nós já queremos falar com você o seguinte... Deixe o seu joinha e se inscreva no canal! E deixe o joinha do Lucas mais que o céu, Lu! Mesmo? Amiguinhos, ativa o sininho aí pra você receber as nossas notificações e nos siga lá no Instagram, não é verdade, Lu? Instagram! Instagram! Instagram, isso! Amiguinhos, eu já cresci um pouquinho, não é, papai? Ah, é, nós medimos o Lucas e o Lucas cresceu mais um pouquinho, amiguinhos! Por causa de quem você cresceu, Lucas? É porque você tava comendo muita... Cenoura, e beterraba, e... E... Tomate! Isso! Isso! Mostra que você tá fortão, Lucas! Mostra, mostra o book! Nossa, que tamanho! Isso, cara! Eu vou tá aqui, eu vou cortar! Nossa, ele já tá levantando a mesa! Cuidado, você vai jogar nosso tubarão no chão! Vamos lá, então! Vamos ver quem vai começar primeiro! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Ah, Lucas! Quem começa, então? Ele ganhou? Você quer começar? Então vai lá, então! Vamos ver! Vamos ver agora, deixa eu ver qual que eu vou apertar! Deixa eu até chegar mais perto! Pra ver! Deixa eu ver aqui! Olha que eu só aperto a esse daqui! Ah, peraí, eu quero, então, esse daqui! Não morde! Não vai, 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 vai! Ah! Não erra! Agora é só ver! Não vai, não vai, não vai! Ah! Lá vai diminuindo as possibilidades! Vamos ver agora! Vamos ver, vamos ver! Eu vou querer secar do cantinho! Lá, Lucas, ó! E já vai morder o papai! Coitado, sei que... Ai, 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 ai! Ah! Não mordeu! Agora é o Lucas! Vamos ver, Lucas! Agora vai morder o Lucas! Amiguinhos, não morde que não morde! Vai morder! Quer ver? Vamos ver, vamos ver! Ah! Ih, entrou até lá pra dentro! Deixa eu levantar um pouco! Oh, não, você vai atrapalhar! Deixa aí! Você vai desarmar ele! Oh, ele arrancou o dente do tubarão! Olha aqui! Vamos deixar esse dente do tubarão aqui, ó! E aí, ficou podre! Ficou podre! É porque o tubarão não tá escovando os dentes direito! Vamos lá, então! Hum, menina! Os dentes lá vão acabando, tá? Ai, agora eu quero... Não! Eu vou escolher... Por que você quer que eu aperte isso aí, hein? Eu quero esse daqui! Vai apertar agora, papai! Coitado, sei lá! Ai, ai, não morde não, tubarão! Por favor, por favor, por favor! Por favor! Ai, ai, ai! Agora é a vez do Lucas! Só manei ali, porque esse dente que eu devo preparar em você! Ai, ai, ai! Vai morder! Agora morde! Agora morde! Uai! Só tem quatro dentes! Ai, Lucas! E agora? Ai, ai, ai! Agora tá difícil pra escolher! É! Hum, deixa eu ver! Ó, eu não vou apertar esse aqui não! Eu com o Lucas queria que eu apertasse esse do meio aqui! Eu acho que ele sabe de alguma coisa! Eu vou apertar... Esse da... Aqui! Vamos ver então! Pede isso para o papai apertar! Tomara que não morde o tubarão! Não, ó, por favor! Por favor! Minha mão tá toda na sua boca! Ai, Lucas! Vamos ver, Lucas! É agora! É agora! É agora! Ah! Vai! Vai! Ah! Não acredita! Ai! Solta o tubarão! Solta! Solta! Ai! Super legal, amiguinhos! E o tubarão amassou até os dentes, pelo amor de minha mão, amiguinho! Porque ele foi feito... Ele foi feito totalmente de papelão! Não é verdade, mamãe? Verdade! Parece de madeira! Parece! Vamos deixar o papai armar ele de novo! É! Aí, ó! É um palentinho! É um palentinho! Ó, amiguinho, não dá pra saber qual é o dente! É um palentinho! Né, mamãe? Isso! Isso! A última jogada, porque eu quero ver o Lucas ser mordido por esse tubarão! Eu perdi! Quem começa agora, mamãe? Você, né? Eu começo? Aquela hora o Lucas começou! Pedra, papel, tesoura! Aí, então vamos lá! Pedra, papel, tesoura! Não! Ah, ganhou a tira! Eu sempre perco em pedra, papel, tesoura pro Lucas! Ih! Ó! Eu achei que ia morder ele! Ai, ai, ai! Dessa vez eu não vou jogar naquele lá, não! Porque lá não deu muita sorte, não! Deixa eu ver! Eu vou desse aqui, ó! Vamos lá! Vai, tubarão! Não, 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 não! Ah! 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 E agora é só, velhos, Lucas! Vamos ver! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Ai, não! Nossa! Agora deixa eu ver aqui! Eu quero, eu vou nesse aqui, do lado do Lucas! Vamos lá! Ai! Vai, tubarão, vai! Não morde, por favor! Ah! Ah! Uh! Não morde, não morde, não morde! Agora é só a vez! Eu quero esses dois! Não, os dois é só! É o só! Eu quero... O do cantinho também? Uhum! Vai, vai! Aperta aí! Será que é? Não é! Não era! Não acredito! Quer ver? Não, será que vai morder minha mão de novo? Será, papai? Deixa eu ver! Tomara que não! Deixa eu ver quantos que tem! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis dentes! Eu vou tirar o da frente, vou apertar o da frente! Se esse dente do tomarão doer, ele vai morder! Vamos ver! Vamos ver! Um, dois, três e... Já! Ah! Não foi, não! Vai morder a mão do Lucas! Vai morder a mão do Lucas! Vai morder a mão do Lucas! Ah! Nossa! Ele foi, meu amor! Ah! Eu não acredito! Esse aqui tá correndo o sério risco de ser ele! Não, eu vou no de cá, então! Ai, ai! Eu vou no do meio! Não morde, por favor, tubarão! Por favor! Eu já perdi! Agora de novo, não? Ah! 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 E agora o Lucas vai perder! Ah! Não vai, não! Vai, não! Qual que você vai escolher, Lucas? Eu falei é um! Ah! Ah! Samanene, Samanene, quem? Você vai fazer de coisa para você! Ai, vai perder! Ah! Sai! O tamanguelo! O tamanguelo! Amiguinho, deu um empate! Vai! Foi o dente! Foi igual esse aqui, né? Agora ele tá sem dente! Agora ele ficou banguelo lá na parte de... Ah! Agora de barboa! Tubarão brabo! É isso aí, deixa o tubarão falar com os amiguinhos É isso aí, amiguinhos, não perca tempo Já deixa o seu joinha E se inscreva nesse canal Senão eu vou morder sua mão também Tá bom? Até o próximo vídeo que eu tô indo embora Amiguinhos, olha aqui Olha aqui Olha um dente aqui Quer morder o Lucas Amiguinhos, ficou super legal o brinquedo Mas nós já vamos ficando por aqui Amiguinhos, ele encolheu o dente Não, não, tá gostoso Isso aí, amiguinhos, fiquem todos com Deus E que Jesus abençoe todos vocês, não é verdade, Lucas? Vamos dar um tchau agora bem alegre Tchau pra vocês, amiguinhos Invente uma brincadeira e se divirta com seus pais E até a próxima, tchau 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 Tchau